Bom dia, irmãos e irmãs. E hoje, na festa da apresentação do Senhor ao Templo, meditaremos juntos no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 32. Jesus quis expressar de forma humana o que Ele vive, desde a eternidade no seio da Santíssima Trindade. Ele é Filho de Deus, Filho do Altíssimo, totalmente entregue a Ele. Durante a sua vida terrena, Jesus chama o seu querido Pai de Abá, que é o modo em que as crianças judias chamam o seu Pai biológico. Isso faz intuir toda a ternura e confiança desse relacionamento, cujo alicerce é a entrega total. A entrega humana que Jesus vive no gesto litúrgico que hoje celebramos é a expressão da entrega eterna que Ele vive com o Pai, desde sempre, e modelo para todos os que querem se consagrar a Deus totalmente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, pode deixar Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Hoje é dia de festa para todos aqueles que se entregam a Deus. Todos aqueles que entregaram a Deus a sua vida. De modo especial, todos aqueles que se consagram a Deus na vida religiosa, ou se consagram de alguma forma. Todos aqueles que desejam levar a sério a sua vocação batismal, que fazem um pacto com Deus, fazem suas promessas de entrega a Deus. Por isso, nesse dia, os que fizeram os votos, expressaram suas promessas, ou se preparam a fazê-lo, são chamados a renovar sua escolha de doação total a Deus. E todos podem interceder por eles, para que sejam fiéis. A apresentação ao templo significava a oferta total a Deus. Os pais bem sabiam que a vida era um dom de Deus, pertencia a Deus. As primícias pertencem sempre a Deus, como sinal de que tudo pertence a Deus. Era tradição que todos os pais se entregassem simbolicamente a Deus, seu primogênito, e o resgatassem com dois pombinhos. Nenhuma criança era sacrificada, como faziam os pagãos. Mas este acontecimento é um anúncio do que irá acontecer no sacrifício do Gógota, quando Jesus morre na cruz, quando o Pai sacrifica o Filho de verdade. Portanto, nesse dia, podemos refletir. Como eu estou entregando a Deus a minha vida, qualquer que seja o meu estado de vida? José e Maria, com o seu matrimônio virginal, dificilmente se encaixariam juntos em alguma congregação. Mas, apesar disso, são os padroeiros de todos os consagrados. Isso significa que a entrega total a Deus é para todo batizado, apesar de seu estado de vida. Graças a Deus, na juventude, essa atitude de total entrega vai amadurecendo. Muitos sentem o chamado a se oferecer inteiramente a Deus, numa vida de consagração, no sacerdócio, doando-se generosamente e inteiramente a Ele. Assim como muitos aprendem que o casamento fica em pé somente quando os dois se entregam de verdade um ao outro e se decidem a morrer um pelo outro. Fora disso, não há casamento, nem com o ser humano, nem com Deus. Vale a pena salientar aqui a grande bênção que é o acompanhamento vocacional, o discernimento vocacional, que todos, também os que são chamados ao matrimônio, devem fazer, como bem explicou o nosso Papa no documento Amores Letícia. Cada jovem procure uma pessoa sábia e experiente que possa ajudá-lo nesse delicado processo de discernimento. Diz o Papa, tua vida, jovem, é muito preciosa para você jogá-la no lixo da superficialidade. Não se pode deixar a vida passar ou, pior, se entregar a Deus somente depois de ter queimado os nossos melhores anos. Nós costumamos dizer a Deus precisa dar a juventude e não a corcunda. Não se casa com 90 anos e nenhuma pessoa pode se consagrar quando está no leito de morte. A juventude é o tempo do grande namoro com Deus da grande entrega. Se uma pessoa procura fazer com o amor seu precioso projeto de vida aberto à vontade de Deus sobre ele não será arrastado pelo vento das modas que passam nem pelas vontades do momento mas conseguirá fazer de sua vida uma autêntica obra-prima como costumava dizer Papa João Paulo II. Depois que uma pessoa consegue se inserir no caminho do amor da entrega gratuita e total seja no caminho do casamento seja no caminho da virgindade então só precisa manter o ritmo da caminhada. Grande e mortal perigo em ambos os estados de vida é engatar o piloto automático e deixar o avião voar deixar a vida passar sem coração. na bíblia se diz maldito quem cumpre relaxadamente a obra de Deus e isso vale muito quando se fala de consagração maldito quem vive relaxadamente sua consagração sua entrega a Deus tente pensar um pouco se teve um momento da vida de Jesus em que ele ficou relaxado nunca você encontrará um só minuto perdido na vida de Jesus ele visitava continuamente as duzentas ou mais aldeias da Galileia ou descia para Jerusalém para a Judeia pregando continuamente e curando ensinando formando os discípulos ele nunca perdeu um só dia se você quiser imitar Jesus não poderá viver relaxado não poderá deixar o barco andar quem se entrega deve oferecer a Deus o leme da sua vida a grande festa de hoje nos convida a manter sempre vivo em nós a chama da consagração a Deus porque forte e mortal é o perigo de se acomodar o primeiro dia em que você decide se entregar a Deus é muito importante e precioso mas deve ser um dia eterno um dia sem ocaso sempre você está no dia da tua primeira consagração do teu primeiro sim a Deus assim como o casal deve viver perenemente no seu primeiro amor veja que depois de ter dado a tua vida a Deus você não a tome de volta pedacinho por pedacinho silenciosamente despercebidamente você de repente você de repente uma blusa uma blusa para acompanhar a moda ao invés de fazer o diário de manhã dorme mais porque passou a noite nas redes sociais ou em algo pior tudo que você doou a ele você o pega de volta melhor seria nunca tê-lo oferecido como evitar isso como fazer com que a nossa vida de entrega a Deus seja sempre bonita viva como uma rosa que acabou de desabrochar é simples renovando todo dia a nossa entrega a Deus fazendo com que cada dia seja o dia do nosso primeiro sim isso vale para quem casa pensando no dia do casamento e também para quem se consagra basta pensar no primeiro dia que ele se entregou totalmente a Deus não podemos nos deixar sufocar pelo demônio do comodismo do piloto automático não podemos nos deixar levar pela correnteza precisamos assumir a nossa vida todo dia como Jesus fez com grande atenção consciente no momento presente reflita um pouco como é o teu relacionamento com Deus pergunte-se se este relacionamento tem o frescor do primeiro dia tente lembrar o primeiro dia deste amor com Deus da tua entrega a Deus o primeiro dia Com esses sentimentos no coração, vamos ouvir novamente a palavra de Deus. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases da leitura ou da meditação que mais nos atingem. Amém. 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 Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito que nos ajude a nos lançar nos braços de Deus, como no primeiro momento da nossa conversão. Amém. Amém. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática esse nosso propósito de entrega consciente e constante. Amém. 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 Vem o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Vem o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um amor que tudo suporta Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um amor que não busca interesse seus É o mais puro amor O amor de Deus Venha o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um consagrado para se doar Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um consagrado para se doar Um amor que não busca interesse seus É o mais puro amor O amor de Deus O amor de Deus